Há tanto tempo tento te falar Mas você não quis escutar Faço de tudo pra você perceber Que amo você Coração tá pedindo Pra ter você aqui Porque só o teu sorriso Pode me fazer feliz Tenho tanta coisa pra viver Ao seu lado e você É que me completa, eu preciso te dizer Prometo te amar, cuidar de você Eu dou minha vida pra não te perder Prometo te amar, te dar todo amor Eu roubo as estrelas se preciso for Pra te ter aqui Perto de mim Há tanto tempo tento te falar Mas você não quis escutar Faço de tudo pra você perceber Que amo você Coração tá pedindo Pra ter você aqui Porque só o teu sorriso Pode me fazer feliz Tenho tanta coisa pra viver Ao seu lado e você É que me completa, eu preciso te dizer Prometo te amar, cuidar de você Eu dou minha vida pra não te perder Prometo te amar, te dar todo amor Eu roubo as estrelas se preciso for Pra te ter aqui Perto de mim Obrigado.